Olá, pessoal! E aí, pessoal? É eu, Thales, do canal dedicado à língua inglesa. Esse é o meu canal dedicado ao ensino do inglês. Este é um vídeo do nível básico, em que eu explico os principais tópicos. Atualmente, estamos cobrindo gramática, né? No nível básico. Então, é explicado completamente em português. Mas, se você preferir, tem outra playlist que é explana totalmente em inglês. Tem uma outra playlist neste mesmo canal, em que os tópicos são explicados totalmente em inglês. Intermediário e avançado. Já temos mais de 300 vídeos disponíveis, né? É só você ir navegando. O nome dos vídeos, por exemplo, o nível básico. Aí, vai ter básico, tracinho e o título do tópico que vamos abordar. Da mesma forma, Intermediate slash Advanced. E também temos o nome do tópico que vamos abordar. Right? My channel is entirely free. It's free of charge. Completamente grátis. Ninguém paga nada. Eu gravo o hobby. E você pode assistir e tirar suas dúvidas. Right? Let's interact with each other. Vamos interagindo aqui. Assine o canal. Subscribe. Hit notification bell. Ative as notificações. Eu gravo vídeos praticamente todo dia. Então, é só você ir acompanhando o canal. Que sempre vai ter um tópico novo. Alright? And give a thumbs up if you enjoy the content I'm recording. E dê um joinha se você gostar do conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre comparativos. Yes! We have already covered some of these topics before. Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre comparativos. Inserido em outros tópicos gramaticais. Mas agora é um vídeo específico sobre comparativos. Without further ado, let's get into it. Vamos começar? O último vídeo que eu estava gravando. Era um vídeo de nível Intermediate Advanced. Só estava falando sobre os artigos. Artigo definido. Bom, gente. O que é o comparativo? Comparativo é quando você compara as coisas. Dê! Né, gente? Quais são as regrinhas? Por exemplo, se eu falo assim. Mary is older than Bob. São meus nomes favoritos, né? Eu falo vários Mary e Bob. Mary é mais velha que Bob. Bom, gente. Qual que é a regrinha aqui? Vamos entender. Quando a palavra é uma palavra curta, ou seja, ela tem uma sílaba, como que se dá o comparativo? Nós temos o comparativo old. Old é o adjetivo velho. Se eu quero dizer que é mais velho, eu coloco o er. Então, acrescentando o er no adjetivo curto, um adjetivo que possui apenas uma sílaba, eu formo o comparativo. E, evidentemente, eu tenho que usar than, mais velho que, né? Older than. Então, de modo geral, formas comparativas de superioridade são formadas assim, tá? É um comparativo de superioridade, para dizer que uma coisa ou alguém é mais do que outra. Right? Playstation 5 is heavier than Playstation 4. Aqui eu tô falando de videogame, ó. O Playstation 5 é mais pesado que o Playstation 4. Yes, it will be heavier. Vai ser mais pesado mesmo. Vamos ver aqui. Heavy é o adjetivo pesado. Comparativo de superioridade, para dizer que uma coisa é mais pesada que, como que se forma? Primeiro, eu tiro o y, coloco i, e, e, r. Por que que eu tiro o y? É o y precedido de consoante, tá? Essa regra é uma regra que é utilizada até em outros contextos, né? Quando a gente fala, por exemplo, do passado simples, o verbo study, o y precedido de consoante. Você tira o y, antes de colocar o i, e a terminação, o sufixo que representa o passado para verbos regulares. Então, vai ficar studied. Heavy vai ficar heavier. Outra reflexão que é interessante ressaltar, é... Deixa eu ver aqui. Para he, she, or it no presente, a gente acrescenta s no verbo. Você se lembra disso? Buy. Aqui, eu somente acrescento s, porque é o y precedido de consoante. Agora, quando é o y precedido de vogal, o mesmo verbo study, você vai tirar o y, vai colocar o i, antes de colocar a terminação es. Por que que aqui, no caso, é es, e não somente s? Porque eu tenho uma vogal. São os de vogais aqui, você coloca o es, você tira o y, coloca o i, es. Então, assim, esse tipo de regrinha de tirar o y, você já está familiarizado com ela, né? A gente já viu isso em vídeos anteriores, em outros contextos. Então, de modo geral, como que se dá o comparativo? Você pega o adjetivo, acrescenta er e acrescenta der. Para falar que uma coisa é mais do que a outra. Esse é o comparativo de superioridade. Para adjetivos curtos, right? Let's see more examples. Esse carro é mais barato do que uma bicicleta. Na verdade, é o contrário, né? A bicycle usually is cheaper than a car. Enfim, mas esse aqui é só um exemplo. O carro é mais barato do que. Então, você pegou o adjetivo cheap, tem apenas uma sílaba, e acrescentou er. Então, é fácil. Meu apartamento é maior que o seu. Como a gente diz em português que está errado, né? Mais grande não existe, né? É maior. Bigger. Aí, aqui tem uma outra regrinha interessante, ó. Quando você tem a combinação consoante e focal consoante, isso se aplica a verbos também, tá, gente? A regrinha, né? Você vai dobrar a última consoante antes de colocar o er. Então, vai ficar bigger. My apartment is bigger than yours. Meu apartamento é maior que o seu. Vamos ver o outro adjetivo que termina com y, tá? O exame de hoje foi mais fácil do que o do ano passado. Então, easier. Was é passado do verbo to be, tá, gente? Você tem am, is e are, é o presente. E o passado é was e were. Easy é um adjetivo. Termina em y precedido de uma consoante. Você tira o y, coloca i, e, 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 r. Easier. Alright, Thales. Everything here is pretty easy. Tudo aqui tá muito fácil. Tem alguns casos, gente, que são irregulares. Nós vamos ver os casos irregulares. Alguns deles, tá? Qual que é o comparativo? Você tem, por exemplo, far, que é longe, né? Talvez você se lembre desse termo interrogativo aqui. How far is your work from here? Qual que é a distância do seu trabalho até aqui, né? Or your office, o seu escritório, enfim. How far is your office from here? Qual que é a distância? Eu quero saber o quão distante o seu escritório é daqui. Então, aqui, contextos interrogativos. Agora, nós vamos usar o far como adjetivo de comparação de superioridade. Right? Is your office... One kilometer far from the airport. Eu já abordei esse tópico aqui uma vez. Que a pronúncia da palavra quilômetro, quilômeter, ela varia. A pronúncia americana, ela é quilômetro, né? Kilômetro. Kilômetro. Você nem a pronuncia o t, né? Porque, assim, a palavra é assim, ó. Quilô-mé-ter que escreve. O t, ele acaba virando o r, né? E você acaba abreviando a pronúncia. Quilô-mé-ter. Kilô-mé-ter. 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 Né? Tô vendo aqui na internet aqui. Mas tem a pronúncia britânica que é diferente, ó. Kilô-mé-ter. 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 Né? Eles pronunciam o t. Então, assim, é... Às vezes, a gente fica na dúvida, né? Ah, se eu falar quilô-mé-ter, a pessoa vai entender. Mas não tá exatamente correto. Porque tem... Kilô-mé-ter. Kilô-mé-ter. Eu não gostei que falo é igual a britânica. Então, eu prefiro quilô-mé-ter. Tá? Is your office one kilometer far from the airport? Ou seja, o seu escritório é um quilômetro de distância do aeroporto? Aí você fala pra mim, no. It's... O que que você vai usar? Você quer falar que é mais longe. É mais longe, né? Tem outras palavras também? Você tem o further e o farther, né? Vamos ver aqui, que eu vou aproveitar pra explicar isso pra vocês. De modo geral, eu não diria further aqui, tá? Mas pode ser further ou pode ser farther. Pode ser farther também. Eu prefiro até farther. Como que eu aprendi lá com a tia e com o curso de inglês? De modo geral, a gente aprende o seguinte. Olha, quando você fala de distância física, você usa farther. Por exemplo, eu falo assim. She has to drive. She has to drive farther to get to work. Ela tem que dirigir mais longe para chegar ao trabalho. Então, você pegou far, que é uma distância. Né? Tá usando aqui um comparativo, mais longe. Ok? Agora, further. É usado também, em sentido de você dizer que uma coisa é mais longe? Pode. Mas é mais usado pra coisas abstratas. Né? Pra coisa assim. Ah. É... Pra falar assim. Adicionalmente. Alguma coisa, né? Se você precisar de mais detalhes, né? Detalhes adicionais, further details, don't hesitate to contact me. Se você precisar de mais detalhes. Então, você pode usar, por exemplo, pra esse contexto. Pessoal. Any further questions? Mais algumas... Mais alguma pergunta? Perguntas adicionais? Any further questions? What is what we are talking about? Então, assim, further pode ser usado com sentido de further. Então, não tá errado, tá? Mas, de modo geral, eu até prefiro usar... Eu prefiro usar further pra esse contexto de informação adicional, perguntas adicionais. We need to go further. We need... Further into it. Ou seja, nós precisamos ir mais à frente nisso. Ou seja, a gente precisa detalhar mais. A gente precisa investigar mais. Right? We don't know much about it. We need to get further. We need to go further into it. Então, ele pode ser usado com esses contextos, tá? Bom, como nós falamos de vários tópicos aqui. Até acabamos falando de coisas que eu não tinha planejado falar. E até bom, né? Porque inglês é isso. É uma língua viva, né? O vídeo de hoje vai se ficar por aqui. A gente já tem 16 minutos. Próximo vídeo a gente continua. Alright? See you next video. Bye, bye.